Bom, eu comecei matriculada na Ópera Real da Hungria, aos quatro anos. Aos oito anos eu vim para o Brasil e continuei aprendendo a dançar. Fui matriculada no municipal com a Oleneva, Maria Oleneva. Depois ela foi para São Paulo e eu fiquei no Rio. Eu fui convidada para fazer uma comédia, um menino, um travesti, na peça da Dulcina. E aí cheguei lá e naturalmente não aprovei. Mandaram-me passear porque eu não falava português. Aí eu voltei chorando, fiquei muito triste e encontrei lá na escola da Oleneva um grande crítico de teatro chamado Mário Nunes, do Jornal do Brasil. E ele disse, não chora menina, eu vou te levar num teatro onde você vai ser aproveitada. E me levou num teatro recreio. Teatro recreio que era musicado. Dizia assim, aqui você tem mais margem porque você dança. Falar que é bom eu não falava porque eu não entendia nada português. Mas aos poucos fui andando. E eu estriei na revista com muito sucesso. Numa revista chamada Alma Forte Corrente Contra Você. E o empresário dessa produção, aliás, quem arrendava o teatro recreio nessa altura era o velho Pinto, ou seja, Manuel Pinto. Que era uma bondade, era uma finura, era um senhor de idade, mas da melhor qualidade possível. Quando estriei pela segunda vez, eu estriei com 14 anos realmente, nessa altura a companhia era do Luiz Iglesias e Freire Júnior. Manuel Pinto já ficou para trás, para trás no sentido de que era somente o dono do teatro e subalugava os espetáculos. E aí começamos a ensaiar, eles começaram a lidar comigo, me deram um papel, mas viram que eu não falava direito, que eu ia me tomar o papel, Luiz Iglesias. Aí eu danei, digo, ah não, se o senhor é diretor, o senhor tem que me ensinar a representar, a dizer o que eu tenho que fazer. E ele assim fez, de modo que resultou num grande sucesso, realmente. E a segunda peça, a segunda revista que eles escreveram, realmente chamou-se Eva Querida. Tal foi o sucesso. Nessa altura eu já arranhava português, eu já falava, já cantava, já fazia mil coisas, né? E minha carreira foi andando. E o velho Pinto sempre com muita atenção, tomando conta até de mim, não deixando que ninguém me fizesse mal. E Luiz Iglesias não andava de longe, não, andava muito perto. De modo que acabou ele vencendo. Meu pai achou ruim porque ele era bem mais velho do que eu, eu tinha 14 anos, não tinha cabimento. E ele disse, não, mas eu quero, pode deixar. E fez até uma música cuja letra transcrevia muito bem isso. E, afinal, meu pai concordou, nós nos casamos, eu casei com 14 anos com ele. E fiquei casada com ele, 28 anos. Era de segunda a domingo, duas sessões por dia, sendo quinta-feira três sessões, sábado três sessões e domingo três sessões. Era muito difícil. Eles foram muito generosos comigo, Oscarito, Margot e Alda Garrido. Foi generosíssima. Ela dizia assim, faz um número de plateia, ora, um número de plateia, eu com a Alda, ela me engolia de sapato e tudo. Se ela quisesse. Mas não, ela foi generosa, ela deixava, dava margem, ajudava. Não, não, sempre generosos. O gênero Eva foi criado sem querer. É uma forma de falar, talvez. É uma forma de graça que eu fazia. Mas não era graça chanchada. Nem era graça pornográfica. Era uma graça, assim, tipo inglês. Muito fino, muito velado. Muito pouco aparecendo. Mas que existia. E o público apanhava. E esse gênero criou, de tal maneira, fama, que chegavam na bilheteria e perguntavam, a peça é gênero, Eva? A bilheteria dizia, não todo. Dizia, então eu volto no outro dia. Mas quando o Walter Pinto se tornou empresário, eu já estava no Teatro Serrador, fazendo sucesso na comédia há vários anos. Paralelamente a isso, o Iglesias, que tornou-se, conforme eu disse, muito amigo do Walter, escreveu as revistas todas políticas. O que pesava era a crítica política. E isso foi um sucesso imenso. Levou o teatro lá pra cima outra vez. Isso continuou vários anos. Até que o Iglesias se desligou, continuou na comédia conosco, comigo. E ele, Walter Pinto, sozinho tomou rumo e continuou também. Até tomaram, acho que, acho, aí eu não tenho certeza, acho que tomaram o teatro e demoliram. E ele, então, ficou sem o teatro. Mas ele tornou-se um grande empresário, muito bom, e que não media despesa, e gastava muito dinheiro com as montagens, e sempre fez muito sucesso. Mas muito mais com a política. Getúlio Vargas dizia, olha, eu devo a minha eleição à crítica política que vocês fazem. Eu ainda continuei um pouquinho de tempo na comédia, no Serrador, no outro teatro, na Maison de France e no teatro Copacabana. Até que fui chamada pela televisão. Fiz uma novela que também foi um sucesso. Acho que a sorte bateu a minha porta, e aí eu tive que optar mais tarde. Eu tive que optar ou ficar em teatro ou ficar em televisão. Eu optei por televisão porque, nessa altura, já eu estou com muita mais idade. Fiquei muito cansada e fazer as duas coisas juntas não dava mais. Eu tive muitas vitórias nesse ponto. Eu atribuo realmente a sorte. Não tenho saudade desse tempo que passou, embora só tenha lembranças boas. Mas eu não sou saudovista. Eu espero, digo, não, ainda tem muita coisa pela frente. Não tenho, mas eu acho que tenho. Se Deus quiser, se Deus quiser, se eu custo o que custar, há de o que houver. Serei capaz de qualquer prejuízo, mas te darei um paraíso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.